Samba e história aqui na Boa Vontade TV e também na Super Rede Boa Vontade de Rádio. Hoje, o talento de Janaína Volta, da cantora Janaína, grande Janaína, já foi aplaudida milhares de vezes em auditórios lotados, no auditório do Chacrinha, enfim. Nos programas de televisão, nos auditórios de televisão, em teatro, nos shows que ela apresentava em praça pública. Dá de volta a Janaína. Janaína, vamos de samba, enredo, lembrando Domingo, que foi o seu grande sucesso, um dos maiores sucessos da época. Sim, vamos sim. Eu escolhi o samba enredo. Silas de Oliveira, o autor. Silas de Oliveira. Aquarela Brasileira. Aquarela Brasileira. Homenagem a Ari Barroso. Homenagem a Ari Barroso. Em 1964, em 1964. Inclusive, eu estou relembrando muitos sambas que eu admiro, através do teu conhecimento, que você deu essa felicidade para a gente. Em 1964, o Império Serrano desfilava na Avenida do Presidente Vargas. Presidente, muito lindo esse samba. A notícia da morte de Ari Barroso. O samba era uma homenagem por Ari, em relação, naturalmente, à música do Ari, internacionalmente conhecida, Aquarela do Brasil. Então, o Silas compôs Aquarela Brasileira e o Império desfilava e os componentes recebem a notícia da morte do Ari Barroso. Isso aí. Aquarela Brasileira, Silas de Oliveira, grande autor. Vou aproveitar para mandar um abraço. Vejam essa maravilha de cenário É um episódio relicário Que o artista num sonho genial Escolheu para esse carnaval E o asfalto como passarela Seratela No Brasil em forma de aquarela Caminhando pelas cercanias do Amazonas Conhecer vastos seringais No Pará, Ilha de Marajó E a velha cabana do Timor Passeando ainda um pouco mais Deparei com lindos coqueirais Estava no Ceará Terra, Ira, Iracema e Tupã Fiquei radiante de alegria Quando cheguei à Bahia Bahia de Castroal e Candomblé Nas noites de magia e Candomblé Depois de atravessar as partes do Ipú Assistia em Pernambuco Com as festas do Frevo e do Maracacu Brasília tem o seu destaque Na arte, na ciência e arquitetura Feitiço de garoa pela serra São Paulo engrandece a nossa terra O leste, todo o centro-oeste Tudo é belo e tem lindo mate O rio, os sambas e batucadas Dos malandres e mulatas Com requebre e o febril Alô, Brasil, Brasil Essas nossas verdes matas Cachoeiras e cascatas Colorido sutil E esse lindo céu azul anil Em montura, aquarelo, meu Brasil Se embora, gente Que orgulho de ser brasileira Alô, Brasil Janaína, você volta E volta muito bem acompanhada, sabia? Essa rapaziada aí, eu vou te contar Jorge, diretor no violão de seis cordas Wallace Ribeiro, o cavaco o mestre Duda Pirata na percussão e o Milano e Nicolau na percussão também, aliás, os dois na percussão não é verdade? então volta muito bem acompanhado você criança, jovem, menina, adolescente gostava de ouvir rádio e gostava de ouvir Linda Batista, Dissinha Batista parece que tem uma música que você gostava muito, que você canta até a capela sim, é a música que eu cantava ainda, eu tinha uns 4, 5 anos e eu cantava lá no morro me colocava em cima de uma mesa porque eu era muito pequena e eu gostava de cantar sempre gostava de cantar essas músicas assim Morro do Falete, Santa Tereza, um abraço para os meus primos, sobrinhas toda a minha parentela porque a minha parentela, a maioria está em Santa Tereza que eu sou cria de lá alô Falete, aquele abraço obrigada pela força que vocês têm me dado eu mandei uma alô para São Paulo, para Recife São Paulo também, Recife o Brasil inteiro, Fortaleza olha gente, vocês me convidam para cantar São Bahia porque eu estou disposta a percorrer esse país todo cantando samba, com esse grupo aqui maravilhoso então vamos lá vamos lá qual era a música? era uma música gravada por quem? a música foi gravada pela Linda Batista eu gostava muito de cantar essa música que fala assim meu Deus se eu tivesse um dia se eu tivesse, eu não sei bem o título mas eu sei a música se eu tivesse um dia se eu tivesse um famoso piano do Ari Barroso se Noel lá do céu me escutasse e o violão me emprestasse se eu conseguisse um dia a pena maravilhosa se mergulhasse dois astros o velho Areste Barbosa mas se eu tivesse menino o vozeirão paternal que o Nelson Gonçalves canta a lua e o madrugal pensando em ti e o sentimento do caboclinho querido me deu um mundo de sonho hoje eu só vejo um vestido e o Chico Alves voz de pássaro cantor o maior samba do mundo eu daria pro meu amor tá aí o título é o maior samba do mundo é o título desse samba olha, lembrei obrigada o maior samba do mundo olha que egoísmo também faz parte do seu repertório foi, foi a primeira música despontando, né do LP, do primeiro LP quem gravou e fez muito sucesso foi uma cantora chamada Isaurinha Garcia que era também chamada de personalíssima Isaurinha Garcia gosto muito gravou aquela música também do Correio O Carteiro Chegou isso conhece essa música? conheço quando o carteiro chegou e meu nome gritou vai lá rapaziada vamos quando o carteiro chegou e meu nome gritou com uma carta na mão ai que surpresa tão rude não sei como pude chegar ao portão lendo envelope bonito o teu subscrito eu reconheci a mesma caligrafia que disse-me um dia estou farto de ti porém porém não tive coragem de abrir a mensagem fiquei na incerteza eu meditava e dizia será de alegria ou será de tristeza quanta verdade tristonha ou mentira risonha uma carta nos traz e essa invenção do rasguei e seus retratos queimei para não sofrer Zaurinha Garcia fez muito sucesso com várias músicas entre elas essa que você cantou primeiro eu gosto muito do repertório repertório que eu nunca deixo de cantar o repertório de Zaurinha repertório da Demilde Miltinho né Miltinho deixou um legado assim fabuloso eu sei que ele está inclusive eu não citei aqui mas nesse período que eu fiquei afastada eu voltei a terminar meus estudos que eu não ligava eu terminei meu segundo grau fiz um curso técnico de enfermagem e comecei a cuidar de idoso meu último paciente fiquei 5 anos cuidando dele era um coronel do exército mas é mantíssimo de música eu nunca parei de cantar eu trabalhei no hospital na usina e eu era a madrinha do time eu tinha que cantar os pagodes no final então eu nunca fiquei totalmente afastada e esse meu patrão nas bolsas de ouro dele ele levou o Miltinho para cantar foi uma festa lindíssima ele era fã do Miltinho né então eu estou sempre cantando eu queria que você lembrasse então o Miltinho aí vamos contar uma música do Miltinho eu gosto muito de cantar do Miltinho é lembranças linda mostra aí lembra um olhar lembra um lugar seu vulto amado lembra um lugar lembra o sorriso e o paraíso que te vê a seu lado lembra a saudade que hoje invade os dias meus para o meu mal lembra afinal um triste adeus sou agora no mar dessa vida um barco avagar onde está seu olhar onde está seu sorriso e aquele lugar eu devia sorrir eu devia para o meu padecer oculta mas mas diante de tantas lembranças me ponho a chorar me ponho a chorar me ponho a chorar sou eu agora no mar nessa vida um barco avagar onde está seu olhar onde está seu sorriso e aquele lugar e aquele lugar eu devia sorrir ai eu devia para o meu padecer oculta mas diante de tantas lembranças me ponho a chorar lenda essa música né Janaína de volta que bom que a Janaína voltou e cantando muito cada vez mais cada vez mais bonito uma voz afinada e com esse grupo aí fantástico bem daqui a pouco na reta final do programa que pena mas a gente vai ouvir mais você ainda já já aqui no programa Samba e História Janaína e um repertório fantástico e tem mais uma novidade da Janaína daqui a pouco logo no próximo bloco aliás o nosso o nosso o nosso site o site da Boa Vontade TV é fácil www.boavontade.com barra TV até já Tchau 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 Tchau